Música 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 Esse seu chamego é bom demais para meu coração Que isso é problema pra tudo não Esse seu chamego é bom demais para meu coração Minha alma é devagarinho, sem fazer nenhuma dor Tô com o meu corpo e o carinho pra sentir aquele gosto Que você tem amassado, que você tem amassado Minha alma é devagarinho, sem fazer nenhuma dor Tô com o meu corpo e o carinho pra sentir aquele gosto Que você tem amassado, que você tem amassado Vem morrer nesse beijo que vou te dar Por você, meu Deus, você já ouviu, pode me matar Vem morrer nesse beijo que vou te dar Por você, meu Deus, você já ouviu, pode me matar Vem morrer nesse beijo que o meu Deus, você já ouviu, pode me matar Vem morrer nesse beijo que você tem amassado Vem morrer nesse beijo que o meu Deus, eu já ouviu, pode me matar Amém. 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 Amém.